Chegou! Petrolina tem um J diferente na transnortestina, solares mais viver! São dias de alegria, entregues com áreas 100% equipadas, perfeito pro churras, mergulhar em dias de sol e sair do aluguel! APs de dois quartos, sendo uma suíte com infraestrutura para ar-condicionado tipo split, com super jardim e muito mais! Aproveite o Casa Verde Amarela, realização J. Nunes Construtora, WhatsApp 799-964-97709. Aproveite o Casa Verde Amarela!